A cidade mais poluída do Brasil, Porto Velho, enfrenta alerta de saúde e ações do Ibama. Vamos acompanhar. De acordo com o Índice de Qualidade do Ar, Porto Velho foi classificada como a cidade mais poluída do Brasil. Os níveis de poluentes, como o monóxido de carbono, atingiram valores muito insalubres em diversas ocasiões, representando um risco significativo para crianças, idosos e pessoas com condições respiratórias crônicas. É muito horrível a gente ficar mal, a falta de respiração, garganta seca, aquela tosse, entendeu? É muito difícil, principalmente para as crianças, né? Porque aqui, querendo ou não, a gente depende do nosso público e da situação que está no andar. De acordo com César Luiz Guimarães, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, ações de fiscalização estão sendo realizadas no Estado. As ações de fiscalização são feitas em todas essas áreas, mas no caso específico de fogo é muito difícil você conseguir localizar o verdadeiro responsável. Quem é que atiou o fogo? A não ser que seja, no caso, um fragante. Porque no caso específico, e a lei determina que cada um responde pelo alcance da sua culpabilidade, no grau da sua culpabilidade. Então, um alto de infração, uma multa, ela tem dois elementos que são importantíssimos para que ela seja aplicada. Um, a materialidade, ou seja, o fato em si, que está queimando, a gente observa. Mas o outro é quem foi o autor. Ainda de acordo com o superintendente do Ibama, a situação deve agravar ainda mais no próximo mês. Então, cenas como essa poderão ser vistas com mais frequência nos próximos dias. Essa é uma prática abominável. O uso do fogo não é possível mais e, principalmente, nos níveis em que está acontecendo o nosso Estado. Lembro e reforço, agosto não é o pior mês de números de foco de calor. O pior mês é setembro. Se nós, na primeira quinzena de agosto, estamos com esse volume tão grande de queimada e esse volume tão grande de fumaça, imagina como nós estaremos daqui a 30 dias. Parem com o uso de fogo. Recentemente, cidadãos do município formalizaram uma petição solicitando que autoridades competentes atuem com monitoramento e fiscalização, controle de queimadas, investimento em saneamento básico, entre outros. Ações que o Ibama já vem realizando nas cidades do Estado. O Ibama tem atuado dia e outurnamente com todas as suas equipes e está toda em campo. Se você observar bem, eu não tenho uma viatura aqui em Porto Verde. Meu pátio está vazio. Isso é por quê? Porque todo o meu pessoal está em campo trabalhando, fazendo monitoramento, fazendo a fiscalização. Mas eu tenho 205 brigadistas contratados. Se você observar a minha Brigada de Pronto Emprego, eu também não tenho ninguém. Porque está todo mundo combatendo incêndio em várias áreas. Estamos dando apoio no sul do Amazonas e combatendo os incêndios no Estado de Rondônia. Mas venhamos e convenhamos. 205 brigadistas é um efetivo muito pequeno para a quantidade absurda de queimadas que nós estamos vivenciando no nosso Estado. Importante esse trabalho que o Ibama vem desenvolvendo aqui no Estado de Rondônia. Ser mais de 200 brigadistas atuando em diversas áreas aqui no Estado. Mas infelizmente, como a gente já vem acompanhando, as queimadas não estão ocorrendo somente no Estado de Rondônia. Outros estados vizinhos também, até na Bolívia também está acontecendo essas queimadas. E por isso, essa fumaça toda que fica aqui em Porto Velho, nas outras cidades aqui do Estado de Rondônia. Por isso que muitos órgãos e instituições estão se unindo para tentar principalmente prevenir essas localidades. Quem a gente sabe os impactos causados com tanta fumaça aqui no nosso Estado, em especial com o meio ambiente e também com a saúde. Inclusive, hoje o diretor técnico do Hospital Infantil, Cosme Damião, esteve no Cidade Alerta Rondônia. Falou que aumentou o número de crianças atendidas lá na unidade. Então, reflexo de todo esse período que estamos enfrentando com a fumaça aqui no Estado de Rondônia. A gente vai seguir acompanhando, porque conforme a reportagem, a previsão é que em agosto e setembro, essas queimadas, essas fumaças continuem afetando todo o Estado de Rondônia. Infelizmente, uma triste notícia, mas a gente vai seguir acompanhando e principalmente denunciando essas localidades.